55, tá bom. Então vamos que vamos. Acho que está tudo funcionando direitinho. Acho que vocês me veem bem. Esse dia chuvoso aqui em Guimarães. Maravilha, está rolando. Beleza. Vamos que vamos. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Mateus e hoje a gente vai continuar a nossa leitura do Ashtanga Redaim Sutra Sittana, capítulo 6, o Anasorupa Vignana, o capítulo sobre o conhecimento das substâncias dos alimentos, substâncias sólidas, substâncias alimentícias. Não sei como fala isso. E a gente... Acho que a gente está avançando muito melhor nesse formato novo, de uma velocidade maravilhosa. E hoje a gente começa a ficar menos sacal a passeio já. Pausa aqui. Estamos na segunda metade do jogo número 55, é isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Beleza. Então, a gente estava na nossa leitura passada, a gente falou dos três grupos de alimentos, três grupos de carnes principais, que são os chamados Jangala, Anupa e Sadharana. Então, a gente viu que... A gente dividiu oito grupos de animais diferentes, né? A gente tinha os Mruga, os Viskira, os Pratuda, os Mahamruga, os Jalachara, ou... Tem vários nomes para eles, mas Jalachara, né? Aqueles que estão dentro da água, ou que se relacionam com água, mas são aves. Aves que têm a ver com a água. Os Matsya, que são os peixes. Os Bileshaya e os Prasaha. Então, esses são os oito grupos de animais. E no esloca passado, ele falou, os três primeiros grupos são conhecidos como Jangala. Então, eles são conhecidos como Jangala. Eles moram em locais mais secos, né? Esses são os Mruga, os Viskira e os Pratuda. Os últimos três, os Mahamruga, os Apchara e os Matsya, eles são conhecidos como Anupa. Quer dizer, eles vivem em lugares muito úmidos, ou dentro da água, inclusive, né? Os Matsya vivem dentro da água. E os da metade, os dois do meio, que são os Bilesha e aí os Prasaha, eles são Sadharana. Sadharana significa que eles vivem em lugares mais intermediários. São lugares que não são tão úmidos e também não são tão secos. E aí, hoje, a gente continua na segunda metade do nosso querido esloca. Deixa eu botar vocês aqui mais pertinho de mim. Nosso querido esloca 55. 55 e primeira metade do 56. E ele vai começar a falar especificamente das carnes. Esses eslokas, esse capítulo, na real, mas esses eslokas especificamente, e a gente vai continuar lendo eles durante algumas leituras, vão ser só sobre carne. E esses são aqueles eslokas que eu evoco na hora que as pessoas falam, mas o Ayurveda é vegetariano. Quando a pessoa acha que o Ayurveda é vegetariano, é porque ela não leu nenhum Samhita, basicamente. Porque a gente está no capítulo 6 do Ashtanga, são 120 capítulos. No 6, que é a introdução do início e do começo, ele já faz uma lista de carne em suas propriedades. Então vocês já ficam de olho aberto. Se alguém chegar para você falando de Ayurveda e falar porque o Ayurveda é naturalmente vegetariano, aí você fala, mas você leu o negócio que está aquele, pelo menos algum dos livros? Não, a minha tradição é de Nadi Pariksha. Ah, tudo bem, então você não é da tradição dos Samhitas. Mas as pessoas às vezes enchem a boca para falar de Samhita e falam um monte de bobeira por aí. E você que está aqui lendo esse troço comigo aqui gratuitamente no YouTube, por incrível que pareça, vocês que são minhas alunas e meus alunos, vocês já sabem mais do que muita gente que está aí vendo há muito tempo. Eu até arrisco dizer que vocês às vezes sabem mais do que alguns Váidias que eu conheço, que é triste, mas é realidade. A maioria das pessoas não tem paciência para vir aqui no original, e vocês estão aqui. Então vamos continuar a nossa leitura hoje, agora entrando em mais detalhes a respeito das características das carnes diferentes, as propriedades medicinais e não medicinais de consumo diário dessas carnes. E aí ele começa com a segunda metade do esloka 55, e a primeira metade do esloka 56, ele diz assim, tatrabadhamalashita laghavojangalahitaha pitotaro apitotarevatamadhye sanipatekapanugee. Então ele fala, tatrá, a gente está falando de uns carinhas aí, tipo essas carnes todas que a gente está dizendo. Mas agora eu vou falar especificamente dos jangalá. Esses jangalá, que são essas carnes que são mais de clima seco, esses animais que vivem em clima seco, eles têm algumas características. A primeira característica que a carne deles é badhamalaha. Ela deixa o mala, as excretas, badha. A palavra badha significa firme, firme ou duro às vezes. Então eles produzem fezes duras. Aqui esse mala é chakrut. Se você olhar no samirritão, ele vai deixar bem claro que a chakrut não tem como deixar a urina badá. Badá é uma textura de substâncias sólidas que só funciona quando o negócio é sólido. Então o suor não pode ficar badá, a urina não pode ficar badá. Mas o chakrut, as fezes podem ficar badá. As carnes jangalá, elas também são chita. Elas são frias de propriedade, de potência. Elas são lagavô. Lagavô vem de lagu. Vocês vão aprender esse sandi mais para frente. Lagu. Então lagavá significa que ela é leve. Hita, rá. Hita significa que é saudável. Então são carnes que, via de regra, são consideráveis mais saudáveis para o consumo humano. Elas são mais leves para você digerir. Elas são leves para você digerir. Elas são mais frias na potência. Agora elas deixam as fezes mais durinhas. Se você já tem problema de endurecimento das suas fezes, se você tem uma digestão que não é uma grande coisa, você já é mais pro constipada. Chita, lagu. Pode ter uma tendênciazinha a dar uma gravadinha no seu vato dosha. Mas ele deixa bem claro. Olha, na verdade ele não deveria agravar o seu vata não. Porque olha, pita, utara, vata, madia, sanipate, kapa, anugue. Então, na verdade, essas carnes, o jangala, elas apaziguam os três doshas. Elas são sanipate. Então se você está com os três doshas agravados, elas são recomendáveis aqui para os três doshas agravados. Pita, utara, então ela vai apaziguar o pita muito. Ela é muito... Em caso de sanipata, no caso dos três doshas estarem agravados, com o pita muito agravado, o pita está utara, o vata está madia, o vata está mais ou menos agravado, e o kapa, anuga, ele está menos agravado. Então, olha que quadro interessante. Esse aqui é um caso que o paciente é sanipatate, ele está com os três doshas desequilibrados, só que os três doshas estão desequilibrados numa ordem muito específica. O pita está explodindo, o vata está médio, e o kapa está um pouquinho agravado. Olha que interessante. Aqui ele já vai dar a primeira pincelada, que depois no capítulo 9, 10, 11, 12, ele vai aprofundar. Que é a ideia de que os doshas não são só agravados ou não agravados. O dosha pode estar um pouco agravado, muito agravado, ele pode estar equilibrado, ele pode estar um pouco diminuído e muito diminuído. E ainda assim, eu brinco com vocês, tem uns cinco estágios dos dosha, mas na verdade não são cinco, porque isso não é uma temperatura, não é um número que muda de dois para três. Isso aqui é como afinar um violino. Você precisa entender que entre equilibrado e muito agravado, todos os degrauzinhos aqui são micrograus de agravamento dos doshas. O dosha não liga e desliga. Agravou, se não está agravado, é desagravado. Isso aqui não é um boolean, não é sim ou não. Isso aqui é zero, e aí até explodindo, ele tem vários níveis. E ele está sendo muito específico. Ele falou que o kapa não está muito agravado, o vata está mais ou menos agravado, e o pita é o mais agravado de todos. Nesse caso de sanipata, especificamente, quer dizer, se o paciente está sanipata, ele está com os três doshas agravados, eles não estão agravados iguais. Se você tiver um caso de um paciente que está kapa utara, o kapa é o mais agravado de todos. Vata madia e pita anuga, você já não usa essas carnes aqui, porque o equilíbrio do negócio já está diferente. Por quê? Porque elas são chita, elas são lagu, então isso aqui vai gerar um efeito dentro do corpo que é muito específico. Então ele está ficando cada vez mais específico. Começou a chover, meu nariz já está dando uma bloqueadinha de leve. Que beleza dos doshas, como eles agravam e desagravam. Então isso aqui está claro. Legal. Agora vamos para carnes específicas, exemplos. E aí no esloca, na segunda metade do esloca 56, ele diz o seguinte, dipa, nar, kato, karpake, grahi, rukcho, rima, shashaha. Então o shasha, o shasha, vocês lembram do shasha? A gente falou do shasha. O shasha são os coelhos. Então a carne de coelho, especificamente, ela tem todas essas propriedades aí. Então primeiro rima, não é primeiro, não é por último, na verdade, que está escrito aqui. Rima, ela é uma carne fria. Rukcha, ela é uma carne seca. Grahi, ela é constipativa. Paquê, ela melhora o seu poder digestivo. Ela vai facilitar a sua digestão, digamos assim. Katuka paquê, na verdade. Katuka paquê significa que ela é katuka, ela é picante. Paquê, depois de você digerir. Então eu já estava lendo errado, está vendo o que dá para ficar lendo de trás para frente. Mas ela é dipa, então eu me salvei aqui. Então ela é agnidipa, ela aumenta sim a digestão. Mas não é o paquê que fala disso, é o dipa, né? E ela é katuka ha paquê. Quer dizer, depois da digestão, depois de feita a digestão, aí o Ricardo Barreto, shastivibakti ekvachan. Saptamivibakti ekvachan. Você já sabe isso aí. Katuka ha pakaha paquê. Então isso aí está dizendo que depois de feita a digestão, enfeito a digestão, você vai ter esse efeito pós-digestivo aí, picante, né? Picante do shashaha, que é o coelho. E aí ele passa, ele vai adiante. Agora a gente vai começar a listar bicho e qualidades desses bichos, quando você come esses bichinhos aí, coitadinhos. Mas é isso, tinha que sobreviver, tinha que comer shasha mesmo. Então vamos que vamos. Isloca número 57, e a primeira metade do 58, eles dizem o seguinte, Ishadushna Gurusnigdha Brahmana Vatakadaya Vatakadaya Titiris Teshwapi Varo Madhagni Bala Shukrakrit Grahi Varnyo Eita, esse avagrahei aqui. Então tá, a minha letra aqui que eu tô usando no notes, não sei o que lá, ela é esquisitinha, ela botou o ela botou o ref em cima do avagraha, o que não é normal, mas tudo bem, não faz diferença pra vocês. Grahi Varnyo Nilo Drekta Sanipata Rarparam Então ele vai falar de mais bichos aqui. Então o primeiro bicho que ele vai falar é o Vartaka. Vartaka Adaya Então ele falou do Vartaka que é tipo um pássaro, uma codorna e ele falou, olha, esse pássaro aí, o Vartaka e Adaya Adi, os outros pássaros que eu listei lá juntos com o Vartaka, eles têm algumas características. Então eles são Bramhana Bramhana significa que ele vai gerar tecidos, né? Então ele vai aumentar os tecidos da pessoa, ele vai deixar o corpo da pessoa fortinho, né? Ixat Ixat A palavra Ixat esse I longo Xat significa um pouquinho um pouquinho Então Ixat Ushna Guru Snigda Tem três palavras aqui A primeira é Ushna Ushna A primeira é Guru A terceira é Snigda Isso tudo aqui Ixat um pouquinho Então o Vartaka essa codorna e outros animais outros pássaros tipo Vartaka eles são um pouquinho quentes em potência Ushna eles são levemente pesados e eles são um pouquinho oleosos se você considerar que isso aqui é um Samastapada completão tá? Com cara de que ele é Deixa eu ver se o Samritão ele concorda com esse Samastapada que eu fiz aqui porque pode ser que eu esteja, né? Viajando aqui no meu próprio Samastapada e o Samritão ele acha que não Qual é a minha dúvida aqui? Só pra vocês estarem comigo aqui nessa na mesma página Quando ele faz um Samast ele pega várias palavras aqui tem quatro palavras a palavra Ixat a palavra Ushna a palavra Guru e a palavra Snigdha Quando três dessas palavras são características e uma dessas palavras é um modulador muito pouco médio tipo um advérbio você vai sempre ficar na dúvida que tipo de Samastapada que ele tá usando quer dizer ele tá aplicando um pouquinho o Ixat a todas essas três palavras é um pouquinho quente um pouquinho pesado um pouquinho oleoso ou ele tá aplicando só essa coerência de proximidade que é o Ixadoshna ela é um pouquinho quente e ela é Guru ela é pesada e ela é Snigdha ela é oleosa faz sentido isso que eu falei agora pra vocês em português a gente passa pelo mesmo problema dependendo de como você usa os advérbios e os adjetivos eles podem fazer sentido com a proximidade ou eles podem eles podem coordenar com o resto todo do grupo e às vezes isso gera algumas dificuldades de interpretação que é o que eu tô vivendo agora aqui tô abrindo meu coração pra vocês porque eu também vivo dificuldades de interpretação na minha vida entendeu agora vamos ver aqui esse chat pra gente ver o que o Samhita tá falando Vartaka Adayabhya Yava Djangala outros que são Djangala também Sama Apti Stavart Auxnia Gaurava Snigdha Vair Alpa ele parece que tá coordenando isso com todos eles Alpa Yuktaha então parece que o Samhita ele tá concordando comigo pelo menos pelo menos o primeiro amigão aqui ele tá concordando comigo Vartaka Digunanaha Isha Diti então Vartaka Dayo Vartako Vartika Itiada Djangala aí ele já não quis brincar com a gente Texu Vartaka Dishu então ele fala tem outros bichinhos que são Vartaka também não ele já passou pro Titeri ele já mudou de assunto então a gente vai pensar na interpretação do Mateus do Ashtang Dain é tudo junto aqui então o Vartaka que é essa codorna essas outras aves elas são um pouquinho quentes um pouquinho pesadas e um pouquinho oleosas não é muito pesado não é muito oleoso também não é muito quente eu acho que isso faz sentido porque esses animais que são Djangala eles são mais sequinhos mesmo então ela ser muito Snigda seria um pouco estranho logicamente mas é óbvio que pode ser porque a natureza é incrível de repente o bicho era muito Snigda mas eu acho que pra um bicho que voa que se mexe muito é difícil ele ser muito Snigda mas tudo bem então é isso então isso tudo é o Vartaka aí ele já mudou de assunto e o Titeri o Titeri ele é outro bichinho ele é tipo um perdiz ele é outro tipo de ave tá eu não sei se é exatamente um perdiz mas Titeri Texu Api então tá mais ou menos alinhado com o que a gente tá lendo não é à toa que ele tá junto mas Texu Api Vare quer dizer Varah Varô então comparado com esses aí que eu acabei de ler Texu Sapta Mibak Tiba Huvachana Api Varah então comparado com esses aí com o Vartaka Yadi o Titeri ainda é melhor ele ainda é mais ele ainda é mais saudável digamos assim ah Matheus por que que ele é saudável o Samhita explica Medha Agni Bala Shukra Krut porra bem melhor ele faz uma série de coisas positivas Krut que ele cria ele gera ele proporciona o que que ele proporciona primeiro Medha Medha é inteligência então essas carnes aí o Titeri que são esses esse perdiz essa ave aí que é uma ave de caça também ela deixa a pessoa mais inteligente Agni Krut ela aumenta o seu poder digestivo Agni Balakrut na verdade Agni Balakrut ele aumenta o poder da digestão e Shukra Krut ele aumenta o seu tecido reprodutivo então a saúde sexual e tudo é um animalzinho aí que realmente ele é bem bom ele ainda é como o anterior que a gente falou ele é um pouquinho quentinho ele é um pouquinho pesadinho para a digestão ele é oleozinho e ele gera tecido para o corpo ele também faz outras coisas pelo visto ele é Grahi então vou continuar aqui né eu não li esse né eu li acho que eu li sim né eu não sei mas se eu li então eu vou ler de novo eu não sei se eu li tá então ele fala assim a gente vai até aqui Isha Dushnaguru Snigdabram Hanavarta Kadaya Titiris Teshvapivaro Madhagni Balashukra Krut eu não tinha lido isso não Grahi Ah não eu tinha lido isso eu parei em Nova Graha é verdade tô lendo de novo Grahi então Varnyaha Anila Udrikta Sanipata Hara Haparam então ele é o param ele é incrível ele é muito bom ele usa a palavra vara que significa melhor muito bom e ele usa a palavra param que ainda significa muito bom mesmo então assim se o Titiri se você tivesse a opção e você fosse carnívora parece que o Titiri ele tá tá bom aqui né é uma ave dessas de caça ele é Grahi então ele é levemente constipativo ele Grahi também significa que ele segura dentro do corpo coisas ele prende alguma coisa dentro do corpo ele é Varnyaha Varnyaha significa que ele melhora a sua compleição a sua aparência sabe quando você olha pra uma pessoa e você fala assim nossa Matheus você tá com a cor esquisita você não tá legal vai pegar um sol então esse é o Varnyaha né a a a gente fala compleição normalmente da pessoa mas não sei se se usa muito essa palavra compleição é Anila Udriqta então Anila Udriqta Sanipata Haraha então ele é Anila Udriqta então se você tá com Anila Udriqta Anila é Vata Udriqta significa muito agravado então um Vata que tá muito aumentado no caso de Sanipata quando os três doxos estão agravados ele faz Haram ele dá uma apaziguada nesses caras então isso é uma essa terminologia esse Samasapá daqui ele é meio complexozinho ele fala Anila Udriqta Sanipata Haraparam ele é o melhor quando a pessoa tá quando você tá precisando tratar um paciente que é Sanipata que ele tem os três doxos agravados com Anila Udriqta com o Vata explodindo olha como é diferente do nosso outro colegão aqui mais de cima né que era Pitta Uttara Vata Madhya Sanipata Kapha Nuge então esse cara daqui o Pitta é o que tá mais explodindo do Sanipata vocês aprenderam a diferença de Samasardha na Sanipata lá no capítulo 1 do Ashtangridaim Sutrasthana então isso tem que tá imediato na cabeça né quando eu falo Sanipata Samasardha você tem que saber o que essas palavras significam isso não é palavra nova né pra gente beleza então isso aí é o titiri parece que o titiri cara o titiri o negócio é bom se tiver que caçar alguma coisa caça um titiri tá mas eu não recomendaria não tá eu acho melhor você não caçar nada e comer brócolis então vamos continuar antes com o Matheus vegano ataque é vamos em frente e aí a segunda metade do Esloca é número 58 ele diz o seguinte natipatya shikipatya shrotraswara vayodrosham então agora ele tá falando do shiki a gente já viu também o shiki lá atrás o shiki ele é aquele que é bonitão é o pavão ele é o pavão então a carne de shiki ela não é muito boa natipatya então natipatya a palavra patya significa que não é muito boa mas ela não é muito boa pra quê né deixa eu ver shruta swara vayodasham vayodasham vayadasham vayadasham drusham na verdade vayadrusham agora eu entendi tá bom ela normalmente ela não é boa natipatya mas ela é patya pra algumas coisas quer dizer ela é saudável pra algumas coisas específicas via de regra shiki o pavão não é uma carne boa mas patya ela é boa em alguns casos em que casos? shrotra então shrotra é um caso swara é um caso vayadasham 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 é outro caso vayadasham é outro caso então quais são esses casos? primeiro shrotra a palavra shrotra é quando você tem algum problema nos canais quando você tem algum problema nos canais normalmente o shrotra é o canal auditivo então é audição se você tá com algum problema de audição essa carne aí ela é boa swara se você tá com um problema na voz se você tá com um roco tá com algum problema na voz essa carne é boa vaia se você tá com um problema da idade a palavra vaia significa idade velhice envelhecimento então parece que ela é uma carne que ela é meio orassayana ela diminui a velocidade do seu envelhecimento e drusha druk são os olhos é a visão então olha que interessante ela é uma carne que ela nutre os órgãos dos sentidos ele não falou de olfato não falou de tato mas ele falou que melhora a audição melhora a voz e melhora a visão olha que interessante via de regra ela não é boa mas se você tiver tentando ajudar um paciente que especificamente tá com esses três quatro probleminhas aí aí de repente rola na Índia via de regra comer pavão não é legal o pavão é um animal muito sagrado pro hinduísmo e ele é considerado um desses tiajit um desses proibidos que ninguém deveria comer mas os sanhitas eles não são morais aqui eles são amorais eles não são imorais eu não gosto de usar muito a palavra amoral porque as pessoas não entendem a diferença de amoral pra imoral via de regra moral é quando você tem a moralidade imoral é quando você age contra a moralidade amoral é quando você não tem e não se preocupa com moralidade ciência via de regra tem que ser amoral porque quando a ciência ela é moral você deixa de entender muita coisa que tem na natureza por exemplo na Idade Média era imoral fazer dissecção de cadáver depois que o ser humano morreu você não deveria dissecar o corpo dele por conta disso a medicina na Idade Média ela se desenvolveu muito pouco na Europa porque de acordo com a visão católica da estrutura do mundo você não deveria bagunçar com o cadáver depois que ele morre e aí os seres humanos não sabiam direito a anatomia humana então o que a gente fazia a gente usava porcos outros animais mamíferos como modelo de dissecção só que isso gerava um problema porque tem coisa que tem no corpo humano que não tem no corpo de outros mamíferos por exemplo o ser humano tem apêndice porco não tem apêndice então o pessoal lá na Europa medieval demorou séculos pra descobrir o apêndice e aí a gente morria de apêndice a gente não mas a galera lá da Europa medieval morria de apêndice porque os médicos não sabiam que tinha apêndice se abriu um porco você não conseguia ver o apêndice os ayurvédicos não quando a gente chegar lá no Sushruta Samhita a gente vai ler lá os capítulos do Shairasthana ele ensina dissecção há dois mil anos atrás como é que você disseca um cadáver humano pra você olhar tudo bonitinho e tal e tal a gente deve chegar no Sushruta em mais ou menos setenta e oito anos mas a gente vai passar no Txaraca primeiro e vai acabar o Ashtanga antes de todos eles mas a gente chega lá dá tempo eu acho que dá tempo eu não tô comendo muito detiri mas eu tô tentando fazer o que eu posso pro Vaia ficar longe de mim tá então vamos continuar aí agora a nossa leitura porque é tudo bicho a brincadeira aqui é bicho 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 então vamos que vamos o Esloca número 59 e a primeira metade do Esloca número 60 eles dizem o seguinte então ele começa a falar de um monte de animal é um monte de aves várias aves diferentes aí então então Tad Tadwacha Cucuta então o Cucuta ele é um a gente já falou ele é como se fosse um um galo é tipo um galo uma galinha um galo alguma coisa assim e eu dividi isso aí de acordo com o Samritão o Samritão que é esse aqui o vermelhinho né pra quem tá na dúvida ainda ele faz essa divisão que eu botei na tela os outros tradutores eles normalmente não fazem mas o Samritão ele faz porque são animais diferentes né então ele vai animal por animal e os comentaristas vão comentando então por exemplo ele começou com Tadwacha Cucuta Vrushyaha então o Cucuta que é esse esse galo aí é ele é parecido Tadwacha foi tipo o que a gente acabou de falar do Titiri ele é parecido tipo ele é parecido com a carne do pavão então é isso que ele quer dizer essa palavrinha aqui Tadwacha ele tá dizendo assim esse cara aqui o Cucuta ele é parecido com o cara que a gente acabou de falar é parecido com o pavão e ele é Vrushyaha só que aí ele bota mais uma camada de conhecimento em cima ele também é Vrushyaha a palavra Vrushyaha significa que ele melhora a sua disposição sexual ele melhora a sua saúde reprodutiva reprodutiva inclusive muitas vezes a palavra traduzida como afrodisíaco essa tradução mais comum eu não acho muito boa a tradução de Vrushyaha como afrodisíaco mas a palavra Vrushy ela vem mesmo de touro como se você tivesse a saúde sexual de um touro ou alguma coisa assim eu gosto mais de melhor a saúde reprodutiva e tal porque não é todo mundo que quer ser touro mas todo mundo quer ter a saúde reprodutiva legal e tem alguns exemplos que não fazem muito sentido no mundo de hoje em dia né e aí beleza aí ele continua gramiaha tu shleishmalo gururu então tem um gramia aí esse gramia se eu não me engano ele é o que é é o mesmo cara só que ele é criado dentro de casa ele é mais domesticado grami grami ele é gramam 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 gramia gramam gramam é uma vila né é porque a gente usa a palavra grama grama ela é o que dá origem por exemplo ao vaideagrama a irvedagrama quando a gente fala gram é uma vila é um lugar onde mora um monte de gente alguma coisa que é gramia é que ela mora junto com as outras pessoas normalmente significa que aquela coisa ela é domesticada né um animal que é gramia como um ser humano que é gramia ele vive dentro de uma de um contexto social né de um vilarejo de uma cidade alguma coisa assim então gramia ratu é o kukuta o kukuta que é gramia ele é ele é ele é olha que interessante vê se vocês pegam isso aqui porque isso aqui é um raciocínio que é muito aplicado pelos samitas de forma geral o kukuta que ele estava falando aqui no início do esloka da primeira do primeiro quarto do esloka 59 ele é um kukuta selvagem por isso que ele faz um paralelo com o gramia ratu porque o kukuta daqui ele é selvagem e esse aqui já não é selvagem ele já é domesticado olha o que que acontece quando o animal é domesticado quando o animal é domesticado ele tende a ficar gururu ele tende a ficar mais pesado por exemplo para a digestão porque se o animal corre solto se ele vive solto na natureza ele provavelmente faz mais atividade física inclusive ele é mais sequinho ele é mais leve para a digestão ele é mais fisicamente ativo ele vai explicar isso mais para frente mas só quero que vocês já comecem a pegar a lógica dessa parada aqui agora porque isso vai fazer muita diferença quando você vai analisar no mundo moderno de 2021 que não é mais esse kukuta que está aí tu não vai no supermercado e compra um negócio embalado e fala isso aqui é o kukuta dos samitas não é agora o gramia kukuta que é o kukuta domesticado ele é complicadinho já ele faz ele é ele agrava o kapadosha e ele é gururu ele é pesado ele já deve ser mais gordão ele de repente é aquele do teu quintal que hoje a gente consideraria como criado solto orgânico incrível mas para o samita já não é mais olha que louco se ele é gramia se ele é criado num contexto numa vila num contexto social ele já é domesticado então no mundo que a gente vive hoje você tem a ave que é criada dentro de uma fábrica de aves horrorosa que aí o bicho é todo doente zoado come grão come outros animais no meio e isso é o que todo mundo come quando você come galinha normalmente é essa galinha e aí tem a galinha domesticada que é aquela que ah mas esse é criado solto no meu quintal esse que é criado solto no quintal para os samitas ele não é tão bom assim não ele é gramia ele é agravador de slechma e ele é pesado para digestão pô Matheus então como é que é esse cucuta aí esse cucuta aqui você ia achar ele no meio da floresta você ia estar andando no meio da floresta e tem um cucuta lá e tu pega o arco e flecha e manda a brasa entendeu ele é um animal mais selvagem que não tem hoje em dia ninguém come esse negócio mais sei lá não vou falar ninguém porque de repente uma tribo na Papua Nova Guiné tem esse negócio e eu estou de bobeira mas o fato é que ele não é embalado você não compra no supermercado aí as pessoas quando eu atendo na consulta a pessoa fala mas imagina o frango que eu como é corim orgânico não sei o que lá eu falo sim mas olha isso aqui você tem o agne ruim você o agne é zoado vai comer uma coisa pesada não vai funcionar mas Matheus me falaram que de acordo com os samitas o cucuta ele é bruxa ele tem as características lá do pavão cara ele é incrível para sanipata para vata para não sei o que lá e tal e tal mas aí o samita fala toma cuidado domesticou o bicho ele fica pesado para a digestão vocês vão ver isso vai acontecer demais tá nos próximos eslokas então é só para vocês começarem a entender e aí eu sei que vai parecer que é o Matheus Vegano que está fazendo essa leitura mas isso nem é o Matheus Vegano isso aqui é o Matheus pré-vegano lendo esse eslok e falando velho é por isso que as pessoas tem tanto problema comendo esses negócios porque é tudo pesado para a digestão num mundo onde as pessoas não tem capacidade digestiva e como ele fez uma lista de 35 mil animais isso que parece um zoológico de Nova York sei lá é gigante a gente se perde meio que na lógica é mais importante para você no mundo de hoje de 2021 entender a lógica por trás do Sam Rita do que ficar memorizando um monte de bicho e as suas propriedades só que você pode vir aqui consultar num dia que você precisar mas a lógica ela sempre ganha então falamos aí do Cúcuta falamos aí do Cúcuta e do Cúcuta que é um gramia e aí a gente continua e ele já começa cadê e eu me perdi aqui na minha eu estou com uma tradução para um lado e estou com uma coisa para o outro calma aí meu povo que eu me perdi ah tá pronto achei então Meda Analacara Rudya Cracara Sopachacacacá então ele vai continuar falando de outros caras então ele falou do Cúcuta ele falou do Cúcuta domesticado e aí ele vai falar de outros bichos que são domesticados também né quer dizer não sei se o Cracara aqui ele é domesticado eu não sei acho que talvez ele não seja então ele vai falar do Cracara são outros animais desses aí de outras avezinhas dessas né o Cracara pelo visto ele não é tão domesticado não ele é Meda então ele aumenta a tua inteligência ele é Analacara Analá não confunde com Anila Anila é o Vata Analá é o Agni e são caras que tem nomes parecidos mas não pode confundir Analacara então ele aumenta o poder digestivo ele na verdade é Meda Anila ele aumenta a inteligência e ele aumenta o poder digestivo ele é 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 bom pro coração vocês que estavam na minha leitura de ontem do projeto 0800 que eu falei sobre as bebidas alcoólicas vocês viram né foi acho que das primeiras vezes que a gente falou disso no Vida Vida pra você ver como o Vida Infinito eu não tinha lido nenhum esloque eu acho ainda que falava da importância do coração da centralidade do coração pro metabolismo né na visão do Ayurveda quando a gente vê coisinhas que são Rudia por exemplo vocês podem lembrar se você não viu 0800 de ontem vai lá ver porque eu falei se vinho é bom mas na verdade não era o papo não era nem se o vinho era bom se não era bom foi só uma desculpa pra eu ler o Charangadara Samhita capítulo 20 lá do Madhya Skanda que ninguém nunca lê esses negócios né então eu aproveito pra dar uma nerdada aí eu acho que eu vou dar uma nerdada e só meia dúzia de pessoas vão assistir mas tem uma galera o pessoal pirou na live do vinho estão me mandando mensagem até agora tem um pessoal que ficou chateadíssimo comigo porque eu sou moralista que estou falando pras pessoas não beberem vinho bebe aí ué do baixo do Samhita então o Cracará é esse outro pássaro aí muito doido e Sopachacacá Sopachacacá ele é muito parecido Sam Upachacacá ele é parecido com esse Upachacacacá que tem um nome muito parecido com o dele o nome dele é Crácara e o nome desse outro cara é Upachacacacacá Upachacacacá é muito parecido são outros desses bichinhos eu acho que a gente já listou todos eles lá atrás e eu fiz esses Upachacacacá tipo um fazão então eles estão todos lá nos eslocas 44 e 45, tá? Eles são do grupo dos Mishkira, né? Os Mishkira Varga, que são lá os Garináceos, né? O Pachakra tá lá, o Titiri tá lá, o Krakara tá lá, então a gente viu esses caras todos, né? O Pavão, o Chiqui tá lá, estão todos lá, tá? Então se você estiver na dúvida do que eu tô falando, quer dizer, do que o Samir tá falando, volta lá no 44, 45, que esses caras estão todos lá. E esse cara aí, deixa eu ver se é esse cara mesmo, Kanakapota, aí o Kanakapota, que é um tipo de capota, que é um tipo, é um pombo, uma coisa meio pombo, ele é Guru, Salavana, ele é um pouco salgado, Salavana, Lavana é salgado, Salavana é um pouquinho salgado. O Kanakapota, que é o nome desse cara, Sarva Dosha Krut, coitado, ele vai Sarva todos, Dosha, Dosha, Krut, agrava, então ele agrava todos os Doshas. Já tá ficando ruim, né, a brincadeira. Ficou bom por um pouquinho ali, tinha uns caras muito bons, aí agora começou uns caras que já não são muito bons. Quer dizer, esse aqui é meio Rudia, Medanila, cara, não sei se é tão bom assim, é bom, vai, é bonzinho, mas não é tão bom assim. Aí agora já começou a ficar pesado, meio salgado, salgado não é tão ruim assim, mas agrava os Doshas, como vocês sabem, Sarva Dosha Krut não é legal, né? Botei um negócio pra dentro que agrava todos os Doshas. E presta atenção, isso é um animal que foi criado solto, comendo a comida orgânica dele e tal e tal. Não é nenhum animal poluído, nem nada disso. É pela propriedade do próprio animal saudável, ele é ruim pro consumo humano. Não é todo animal que é bom pro consumo humano, como tem alguns que fazem coisas boas. A maioria deles tem coisas boas e tem coisas ruins. Alguns são horrorosos quando eles estão saudáveis. E aí se você pensar no animal, que é esses que a gente tá comendo aí, aí zero placar, né? E volta pro início da fila. Segunda metade do Dosh Loka, número 60. Então, temos tempo, temos, vamos em frente. Ele diz o seguinte. Tshatakashleshmalasnegdávatagnashukralaparam. Então, maravilhoso, né? Você já sabe que param é uma coisa boa. Se você chegou no final, você falou, pô, param, Matheus. Já sei que param é o melhor. Ele vai ser bem bom, né? Então, quem é esse cara? É o Tshataka. A gente também, o Tshataka, acho que se eu não me engano, ele tá lá no mesmo grupo desses outros caras. Visquira. Tshataka, não. O Tshataka, ele já faz parte dos Pratuda. O Tshataka, ele tá nos Pratuda. Ele é como se fosse um corvo, né? E ele já foi considerado lá nos Pratuda. Então, não é à toa que eles quebraram o parágrafo. Então, o Tshataka, ele é Shleshmalá. Ele agrava Shleshma. Ele agrava Kapadosha. Ele é Snigda. Ele é gorduroso. Ele é Vatagná. Ele é Vatagná. Então, ele diminui o Vatadosha. Ele controla o Vatadosha. Ele é Shukralá. Ele aumenta o Shukra Param. Quer dizer, ele é um dos melhores para aumentar o Shukra. Então, ele é Shukralá Param. Esse aí não é tão ruim assim, né? Ele aumenta um pouquinho o Shleshma. Então, toma cuidado se você tá com o Shleshma ruim. Mas se você tá com problema de Vatadosha, pô, maravilhoso. Ele é Snigda. Ele é Vatagná. Ele é Shukralá Param. Ele vai aumentar o teu tecido reprodutivo. Ele vai aumentar Shukralá Param. Legal. Vamos continuar. 61. Tô indo diretão, tá? Depois, se isso for muito cansativo e bizarro e tal, vocês me avisam que eu faço essas leituras mais curtinhas. Mas eu tô aproveitando pra gente, pô, terminar esse Samhita ainda nesse milênio. Então, vamos lá. Esloka número 61. Ele diz o seguinte. Então, já começou, né? Guru, alguma coisa que a gente vai falar é pesadinho. Então, é pesado, é quente, é gorduroso, é doce. Doce no sabor, digamos assim. Vargaha, achato e atotaram. Então, a gente vai seguir na nossa ordem aí. A gente tá seguindo uma ordem. E nessa nossa ordem que a gente tá seguindo, ele tava falando do Pratuda agora. Depois do Pratuda, vem o Bilexaya. Então, esses aqui são os Bilexaya. Em vez dele falar o nome dos bichos, ele falou. É Varga, Vargaha, Tchã, Atá e Atotaram. Então, a gente vai continuar. E Atá e Ataram. A gente vai continuar na nossa sequência. Por consequência, o Varga, o próximo grupo, é o Bilexaya. Então, o grupo dos animais que vivem dentro das tocas. E ele vistou lá no Bilexaya, no esloca número... Segunda metade do esloca número 47, ele falou do Beka, que é o sapo. Ele falou do Goda, que é o... Esses... Tipo essa... Eu vou ficar querendo traduzir de novo esse negócio. Não sei pra que que eu me meti aqui. Que são esses répteis. São répteis diferentes. Ahi, que é tipo as cobras. Aqueles bichinhos também que se escondem dentro do negócio, que eu esqueci o nome agora. Porquinho da Índia, essas coisas. E etc. Eles são Bilexaya. Então, os Bilexaya, quais são as características dos Bilexaya? Eles são Guru, Usna, Snigda, Madura. Então, eles são pesados para digerir. Eles são quentes na potência. Eles são gordurosos. Promovem gordura no corpo. E eles são Madura. Eles são doces no sabor. Mutra, Shukra, Krutaha. Então, eles aumentam Mutra e Shukra. Eles aumentam a produção de urina. E aumentam Shukra, o tecido reprodutivo. Eles são Balia. Eles aumentam a força da pessoa. Eles deixam a pessoa com mais disposição. Não é à toa que o pessoal agora está numa moda. Estão chegando pacientes para mim tomando sopa de rã. E aí, eu acho que é aqui, o Bilexaya. Olha as propriedades. Ele é Balia. Ele é Mutra. Shukra, Krut. Então, as pessoas têm essa coisa de tomar sopa de sapo. É sopa de sapo. É assim que fala. Sopa de sapo. Olha só. Nunca tinha reparado nisso. Vata, Gna. Então, ele apazigua o Vata. E Kappa, Pitta, La. Cuidado, porque ele aumenta o Kappa. Cuidado, porque ele aumenta o Pitta. Você poderia deduzir isso daqui. Quando você vê que ele é pesado, quente, gorduroso e doce, daria para você entender. Olha, pelo gorduroso, pelo doce, ele agrava o Kappa. Pelo quente, ele agrava o Pitta. Pelo guro, ele agrava o Kappa. Você podia ficar na dúvida. O Samhita não deixa você ficar na dúvida. Falou. Kappa, Pitta, La. Ele vai agravar o Kappa. Ele vai agravar o Pitta. Então, sopa de rã é para todo mundo? Não. Não é para todo mundo. E se criar rã num ranário, fica diferente? Fica diferente. Se criar rã dentro de um ranário, a rã vira uma rã domesticada. E as propriedades da rã domesticada vão ser diferentes dessa rã aqui. Que não é só rã. Todos os bilês cheia. Quando você come cobra, por exemplo, tem muitos países que o pessoal come cobra. Quando você come... Esses répteis são menos comestíveis. Mas como você tem na Austrália, tem uma galera que come. Tem sempre gente no mundo que a gente nem conhece que está comendo coisas. Então, a gente come. Com fome, a gente come. O ser humano é um bicho que se alimenta de qualquer coisa que estiver disponível. Então, falamos disso aqui. Kappa, Pitta, La. Ainda dá tempo, porque agora eu tenho três esloquinhos pela frente sobre os Mahamrugas Tesshu. Vamos encarar? E aí eu tento abrir dois minutinhos para se alguém tiver alguma dúvida. Então, esloca 62. E primeira metade do 63, ele diz o seguinte. Eu acho que eu escrevi isso aqui. Faltou Nam e Param. Deixa eu ajustar aqui o meu Devanagari, porque quando eu transcrevi isso aqui, faltaram vários pontinhos em cima das coisinhas. Agora foi. Agora parece que está tudo conjugadinho. Legal. Então, vamos lá. Então, agora a gente vai falar dos Mahamrugas Tesshu. Mahamrugas. A gente lembra dos Mahamrugas? Os Mahamrugas são os grandes quadrúpedes. Os grandes quadrúpedes, Mahamrugas, ele agora começou aquele grupo dos Anupadesha. São os animais que eles vivem em locais muito molhados. Então, até agora ele falou dos Djangaladesha e falou também dos Bileshaya, que são Sadharanadesha. Agora ele está falando do Mahamrugas e o Mahamrugas é Anupadesha. Então, isso vocês têm que também estar sempre mapeando na cabeça. De novo, mais importante do que você ficar memorizando um monte de bicho, é você entender. O bicho aquático tem uma característica específica. O bicho de terreno seco tem uma característica específica. O bicho que é domesticado tem outra. A temperatura e a umidade afetam a saúde do bicho, que geram efeito na saúde de quem come aquele bicho. Se você vive numa vila de pescadores e só come bicho que vem da água. E as pessoas, a gente bate a mão no peito para falar disso. Mateus, imagina, eu estou numa ilha de pescador, só estou comendo a coisa que um pescador pesca ali. É peixe fresquinho. Olha que maravilha. Mas ele é fresquinho, mas para quem? A gente vai ver as propriedades dos Máxia. Ele é bom para todo mundo o tempo inteiro só porque ele é fresquinho? Não. Dependendo de quem você é, cada carne dessa vai jogar a tua saúde para um lado ou para o outro. Você tem que entender as especificidades, a lógica por trás disso. Primeira coisa, então. Os Mahamruga, eles são shi, tá? Eles são frios, de potência. Então, eles são shi tavirya, via de regra. Craviada, craviada para sarra. Então, tem os para sarra. Os para sarra, eles são cravia. Cravia. Ah, eles são carnívoros. Olha só, eles são carnívoros. Você vê que eu não tenho vocabulário que eu não uso. Eles são carnívoros. Então, tem aí os para sarra. Os para sarra, estou lá marcando aqui para vocês. Os para sarra, eles estão nos eslokas 48 e 49. Então, dentro do grupo dos para sarra, que são animais que pegam a comida com os dentes e mastigam e dilaceram a comida, tem alguns para sarra que são cravia. O que são os para sarra que são cravia? São os animais que são para sarra, mas eles comem bicho. Eles não comem... Por exemplo, no para sarra, o primeiro da lista é go, a vaca. Mas a vaca, ela não é uma cravia para sarra. Ela não é um para sarra carnívoro. Ela é um para sarra herbívoro. Então, ele não está entrando aqui na lista. Porque a gente está falando dos animais que são marra bruga, que eles são frios na potência. Eu não sei se o Samritão... Deixa eu ver aqui rapidinho se o Samritão dividiu esses caras. Porque está com um cara que ele está mudando de assunto. Não. O Samritão botou todo mundo junto, que nem eu botei mesmo. Só que ele bota uma vírgula. Engraçado. Aqui, no meu Samrita, aqui tem uma vírgula. O que é bizarro, porque o Samrita não tem vírgula. O Devnagari não tem vírgula. Mas os novos tradutores dos Samritas e organizadores, eles usam pontuação também. Eles botam ponto de interrogação, eles botam vírgula. No sânscrito, a gente tem palavras interrogativas. O Kim, você não precisa botar um ponto de interrogação. Você tem a palavra como, já é interrogação. Diferente do português, do inglês, do espanhol. O espanhol até botam dois pontos de interrogação. Um no início da frase, para você não ter dúvida. Então, eles botaram uma vírgula aqui, para dizer que ele está meio que mudando de assunto. Como eu estou suspeitando. Porque eu estou lendo, está esquisita essa leitura. Mas então, parece que ele falou Mahamruga, Teixu, Chita. Então, os Mahamruga, eles são frios em potência. Aí, Kravya, Prasaha, Punaha. Eles são Lavana, Anurasa. Deixa eu... Eu vou entender isso aqui. Calma que eu vou olhar no sanguíntão para entender exatamente o que ele está falando. Eles são Lavana, Anurasa. Então, eles têm Lavana, o sabor salgado, como Anurasa. Anurasa significa que é um sabor que fica na boca depois que você come a comida. No Ayurveda, a gente tem Rasa e Anurasa. O Rasa, ele é o sabor primário. E o Anurasa, tipo, um sabor secundário. Sabe aquele gostinho que fica na boca depois que a comida vai embora? Tem comida que é gostosa, mas fica com gosto esquisito. Então, esse é o Anurasa. Por exemplo, o Amla, a Imbirica Oficinalis, é uma frutinha que ela é madura Anurasa. Ela é muito azeda, mas ela deixa um gosto doce na boca depois. É muito doido. Porque você come ela, você quer morrer, mas aí depois você fala pô, ficou até doce no final, quando ela é uma boa Amla. Tem Amla não, que não. Tem Amla que é só sacrifício humano mesmo, que resolve. Não tem jeito. Mas aí ele está falando, esses caras aqui, eles são Lavana Anurasa. Eles são Lavana Anurasa Paquê. Não, Paquê Katuká. Paquê Katuká significa que eles são picantes no final da digestão. Então, você come, digeriu, o Vipaka deles é Katuká. E Mansa Vardana, ele é Mansa Vardana. Ele aumenta a quantidade de tecido, de Mansa. Não sei porque eu fiz um MUC, mas é porque a gente tem essa sensação. De tecido. Então, se você está comendo carne, você aumenta a sua quantidade de carne. Então, isso é Samania Vichiches Sedanta básico. Não é à toa que o pessoal fala, não tem como, crenças mais antigas. Não tem como você malhar e não comer carne. Você não vai fazer músculo sem comer carne. Os Samhitas, eles são super adeptos dessa perspectiva. É mais fácil você comer carne para você gerar carne também no seu corpo. Não significa que você vai ficar saudável fazendo isso. Mas uma coisa é similar à outra. Dhirna, Arsha. Então, vamos lá. Ele está para começar uma lista aqui de doenças. Dhirna. Então, se você está com algum problema de digestão, por exemplo. Dhirna. Arsha. Se você está com hemorroida. Grahanin. Se você está com problemas digestivos diversos. Por exemplo, eu sempre falo isso. Se ele não me testem irritável. Crohn's e tal. A gente muitas vezes entra aqui. Grahanin e dosha, na verdade. Grahanin e dosha. São esses problemas digestivos que são bastante graves, inclusive. Xoxa. Xoxa é quando a pessoa está sem força. Quando ela está muito fraquinha. Ela está muito sem disposição. Para um irritar, eles são muito bons. Eles são muito recomendáveis. São muito saudáveis. Então, se a pessoa está fraquinha. Meu filho, você está muito fraquinho. Você não está comendo carne. Os Samhitas também tinham. Essa ideia vem da natureza do ser humano. Lá de trás. Isso não é a minha avó que inventou. Meu filho, você vai ser vegetariano. Você não vai crescer direito. Você vai ficar fraquinho. Franziminho, magrelinho. Entendeu? E aí, se você não comer direito. É verdade. Num cenário de escassez alimentar. Mais ainda. Num cenário que a gente vive hoje em dia. Que eu posso complementar minhas proteínas. Comendo hambúrguer de lentilha. Aí, pô, está maravilhoso para mim, né? Mas há dois mil anos atrás, eu não tinha hambúrguer de lentilha. Eu não tinha, sei lá, suplementos de proteína e tal e tal. Eu treinando para o Ironman, suplementando proteína para caramba. Porque a minha dieta não chegava na proteína. A não ser que eu comesse infinitas quantidades de fibra alimentar, por exemplo. Aí ficava indo ao banheiro o dia inteiro. Que também não é confortável. Então, isso aqui é um jeito mais rápido de você ganhar tecido. De você melhorar, inclusive, algumas doenças. Olha que interessante, né? E aí, se o bicho é mahamruga, ele tem a potência fria. E aí, eu quero entender exatamente o que ele quer dizer com isso aqui. Cravia, ada, craviada, prassarra. E aí, eu vou pegar o samritão. E aí, a gente vai fechar com isso. Porque ficou confuso para mim. Para mim, parece que ele está... Eu não sei se ele está falando do mahamruga. Se eu estivesse lendo o samrita sem a vírgula, eu pensaria, ele está falando do mahamruga e do prassarra. Mas como eles meteram uma vírgula aqui no meio, parece que ele está falando só do prassarra. E aí, ele me confundiu o coreto. Então, vamos lá. Esloka número 62. Os comentários... Não é muito comentário. Ele diz assim. Então, ele está dizendo que essa palavra aqui, texu, texu, que é um sapta bivibakta e bahuvachana, ele está falando do varguexu, matye, que são o grupo do meio. O grupo do meio, que é o bilexaya e o prassarra. Então, ele falou do bilexaya. Então, é por isso que ele faz o texu. Eu acho que ele está botando todo mundo dentro dessa brincadeira aí. Ele está falando... Texu, varguexu, madye, mahamruga ha, chita, viria ha. Então, parece que os grupos do meio e os mahamruga, eles são chita viria, via de regra. Aí, eu estou botando bilexaya e a prassarra e mahamruga no meio desse coreto aí, de acordo com esse comentário aqui. Chita viria ha, craviam amamamsam bunjateye te craviadaya ha. Então, não sei, ele falou. É, cravia é aquele cara que come mansa, ele come carne. Então, isso eu já sabia, né? Cravia são os animais que são carnívoros. Craviadastu ye, prassarra, marjara grudou, nu kada ya ha, te, Lavaná já pulou o assunto. Paquê, katuka, ele embalou naquilo que eu já falei para vocês. Craviadastu ye, prassarra. Então, parece que ele está falando que é, os mahamruga, eles são frios. Os prassarra, eles também são frios se eles forem para sarras carnívoros. O deles, os que são carnívoros, tem as propriedades seguintes. É isso, é isso mesmo. Craviadastu ye, prassarra, é, então, incluindo os carnívoros dos prassarra. Cara, que confusão, hein? Atra, kesham, chidwi, chesha, tatra, mahamruga, guna, narra, chita, mahamruga, iti. Não explicou nada, hein? Obrigado, queridão. Craviadaprasarra, gunanah, craviadaprasarra, iti. Então, prassarra é aquele cara que come carne. A gente já sabia disso. Muxa, ele começa a dar um monte de bicho. Kakuli, angamadurra, viatiticta, dipiadayo, mamsaharatuat, craviadaprasarra. É, então, parece que é só os craviadaprasarra. Dirnanhi, aí ele já começa a falar das propriedades. Então, tá. O que eu vou concluir disso aqui? Eu vou concluir o seguinte. Não sei por que eles botaram essa vírgula, tá? Então, eu acho que foi para tentar me ajudar e meio que me confundiu a cabeça. Os mahamruga, assim como os carinhas que a gente falou antes, porque ele usa o texu aqui, eles são chita, eles são frios de potência, via de regra. Craviadaprasarra, punanah. Então, esses caras aqui, os mahamruga e especificamente os prassarra, que são carnívoros, parece que eles todos estão juntos dentro de um grupo de animais, que é os animais que têm essas características que ele fala aqui. É isso que eu estou concluindo aí. Eu espero que tenha ficado claro isso para vocês, porque embolou para mim o coreto aqui na poesia também. Então, eles aumentam o tecido corporal, eles são bons, né? Param, Rita, eles são bons para pessoas que estão querendo ser saudáveis, mas elas têm problemas de grahanidosha, de xoxa e todos esses que eu já falei para vocês. Então, acho que para mim, fechou. Eu não sei se alguém ficou com alguma dúvida, porque esse último esloquim aí é meio emboladinho. E aí, a gente vai pausar aqui. Pausa. Pausa. E aí, na próxima leitura, a gente vai continuar falando de carnes. A gente vai começar a falar da carne do carneiro, da carne da cabra, desculpa, da carne da cabra. Então, é isso. Deixa eu mostrar para vocês o que a gente vai fazer na próxima. Na próxima, eu acho que vocês podem... Deixa eu diminuir aqui a letra para caber mais ainda na tela para vocês. É porque agora a gente está indo bem mais do que eu estou pedindo para vocês transliterarem, né? Mas eu acho que a transliteração é um exercício bom. Então, beleza. Fica isso aí para a próxima leitura, que são quatro, cinco, quase... Quatro eslocas e meio. Isso é para vocês pegarem velocidade também na transliteração. Quem não está transliterando vai ter dificuldade de entender isso aos poucos. Não tem jeito. Porque eu estou passando batido. E aí, se você está transliterando, aos poucos você está entendendo as letrinhas. E você está entendendo o que eu estou fazendo. Se não, você aos poucos vai boiar. E não vai ter muito jeito, não. Eu estou avisando isso há três anos, né? E agora a profecia está sendo realizada. Vou parar de dividir tela e vou ver se vocês têm alguma dúvida, se têm alguma questão. A Feliz tira dentes para todo mundo. É feriado hoje no Brasil, inclusive. E para mim não existe esse troço de feriado, né? Então, a minha equipe toda veio me falar. Não temos. Cancelaram tudo do Vida Veda. Porque a gente tem pessoas que cuidam do Vida Veda. Porque se fosse só eu, ia ser todo mundo workaholic. E aí eu falei. Tá bom. É bom que eu tenho mais tempo para ler. Nenhuma dúvida, meu povo. Maravilhoso. Vocês são lindos. E lindo... Lindo? Lindos. Pronto. Tem dois aqui com a gente hoje. Obrigado pela presença de todo mundo. A gente se vê de novo na semana que vem para continuar lendo sobre os bichinhos. Um beijo para vocês. A gente se vê ao longo da semana nos outros conteúdos milhões do Vida Veda. Praagadirogan, satatánu shaktan, nashesha kaya, prasrutan, nashesha, nashesha, nashukya, moha, radhidanjakhana, yopurvavaidhyaya, namostu tasmayim, bhishajamsadu vrutanam, bhadramagamashalinam, abhyasthakarmanam, bhadramamashalinam, abhyasthakarmanam, bhadramam.